Tudo começou em 2015 com a determinação do professor Robert Valcunha. Ele montou uma equipe de futsal masculina para o público infantil. Mas ele queria mais, queria dar oportunidade para as mulheres. De lá pra cá, ele e as 18 jogadoras do Teresina Futebol lutam, jogam e sonham com a ascensão do futebol feminino. Não é fácil, né? A gente requer muita coisa pra gente chegar ao nosso objetivo. Nós temos um ano, né? Futebol feminino, muita coisa pra ser realizada. Daqui a pouco vai ser uma, vem ser outra e o trabalho tem que continuar, né? Mas já tá bem, eu como profissional, me sinto bem gratificado. Mas muita coisa tem que ser atingida, muita coisa. Até no aspecto de a gente um dia almejar a participar de uma competição do nível mais alto e até tentar fazer algo de bom representando a nossa história pra que os outros olhem a gente de uma maneira diferente. Treinando aqui no campo do Bariri, o time agrega meninas que carregam nos pés uma história de superação no futebol. Como a Gleiciane Raquel, volante do Teresina. Começou no São Paulo e depois foi pra equipe, onde já defendeu no Copa Batom e no Piauíense. Gleiciane ainda participou do Brasileiro pelo Tiradentes. Ela conta como é fazer parte da equipe do Teresina. No futebol feminino a gente precisa de um tempo a mais. É meio complicado todo mundo se dedicar pra treinar, porque tem outros afazeres, estudam, trabalham. Então isso tudo sobrecarrega pra na hora de vir treinar. Vocês veem, no treino às vezes não tem tantas meninas, mas os professores estão se empenhando bem, as meninas que estão vindo treinar estão se dedicando bastante pra isso. E o resultado com isso é a consequência é o melhor, né? A gente busca ser campeã nesse campeonato. Pra gente já é um grande efeito estar na final, brigar com o São Paulo, que é uma das maiores equipes aqui dentro do nosso estado. Então a gente vai pra cima, né? Porque a gente é um time novo que a gente vai se recuar, não. Com respeito à equipe, mas a gente vai pra cima, com certeza. A equipe do Teresina é finalista na primeira Copa Meninas de Ouro. Elas devem enfrentar o time do São Paulo e a data ainda não está marcada. Enquanto isso, elas treinam. Treinam, treinam para, quem sabe, fazer história dentro do futebol feminino aqui no estado. Vem pra cá, tenta fazer ali um trabalho de finalização com elas. Terça-feira já foi o trabalho, foi esse, finalização. Hoje eu vou ver se eu repito um pouquinho mais desse trabalho de finalização. Porque na hora do jogo, a gente está pecando muito na hora do jogo. Procura fazer a minha jogada certa e tudo, mas na hora do fazer o gol, que é o mais importante no futebol, nós estamos deixando muito a desejar. Outra volante destaque da equipe é a Marcília Souza, que entrou no futebol há pouco mais de um ano. Ela foi convidada por Roberval para entrar no time, enquanto assistia uma partida do estádio Lindolfo Monteiro. Ela que veio do futsal, conta da expectativa para a final contra o São Paulo. A gente é um time jovem, que está há pouco tempo, mas de muita dedicação. A gente tem treinado muito, apesar de algumas dificuldades que alguns atletas trabalham e tal. Mas a gente tem, o dia que a gente vem treinar, a gente se doa ao máximo e a gente vai chegar na final muito bem. A gente tem essa pretensão, essa vontade mesmo de chegar na final e ganhar sim. Obrigado. Obrigado.